Em o Vale do Gigante Ei, o que é isso? Parece um terremoto É, terremoto Não pegar caverna Vamos Ei, Bronte O que faremos, Doug? Bronte assustou? Vem cá, Bronte Vem cá, Bronte Se não pegar Bronte Ele ferido Terremoto ruim Eu sei Vamos Veja Bronte entrou naquela caverna sem saída Agora pegamos Ele não poderá sair de lá Ei, o que aconteceu com o Grotão? Terremoto abriu rocha Vamos lá Precisamos achar Bronte As marcas vão para lá Bronte deve ter entrado Nós temos que ir atrás dele, Doug Puxa, um vale oculto E que vale mais estranho também Nunca a vi antes Não basta Perigo Veja a pista dele É E ela vai direta para aquele Uau Pepe gigante É gigante Pegou o Bronte Vamos, Doug Precisamos salvá-lo O Bronte e o gigante foram por aqui É Com certeza Ele foi arrastado Ele deve ter ficado preso neste vale há muitos anos E nunca me resolve Puxa, um valeco Puxa, um valeco Não, 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 não. Uau, deixa eu ver com esse rosto todas as noites. Pronto, livre. Carre de novo, corre. Nós vamos, gigante vem. Cuidado! Vamos lá, Bronte, depressa! Olhe, a abertura da prova está à frente. Nós temos que passar por ali antes que o gigante nos pegue. Quero remota outra vez, depressa. Vamos, Bronte! Oh! Puxa, o gigante ficou preso naquele vale novamente. Talvez para sempre. Tomara mesmo. E depois da casa dele, e aí? E nossa casa lá. Vamos pra casa já. Concordamos. Certo, Bronte? Contra os homens vampiros. Agora você vai ver, Hug. Quando Bronte correr, voarei como um pássaro, viu? Bronte, corre. Você cai no chão. Não caio, não. Isso é uma raia. E deverá voar, sabe? Muito bem. Acho que estou pronto. Hug, dá o gosto da raia. Encrenca. Já fiz isso antes na água. É a primeira vez que faço em terra. Muito bem, Bronte. Vamos lá! Rápido, Bronte! Mais rápido! Vamos, Bronte! Vamos! Sim! Isso é ótimo! Tal é bom! Dino Boy! Muito alto! Oba! Mas que vista! Ei, Hug! Depois é você! Oh! Acredentou a corda! Dino Boy! Voa pra montanha! Gostei de voar, mas não desse jeito. Eu não estou gostando do jeito daquelas terras lá embaixo. Ah! 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 Não aguento mais! Estou cansado! Ah! 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 Oh! Oh! Vou bater naquelas pedras! Ah! 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 Ah A ave diz, homem vampiro pegou o Dino Boy. Pronte, ave falante, buscar o tusco depressa. O que vai achar Dino Boy? Dino Boy, caverna. 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 Parece que estou esperando que saia alguma coisa desse buraco. Dino Boy, caverna. Então é isso que fazia o barulho? Um morcego rei? Puxa vida, como é que eu vou sair daqui? Dino Boy, caverna. Dino Boy, caverna. Tem sido um montão deles. Vamos depressa. Bom trabalho, está rebatendo bem Tal lugar, são muitos, pular no rio, depressa Oh, tem o troço Caramba, são sal São sal, cachoeira Segure, vamos cair Eu não vou aguentar muito tempo Segure, galho, muito alto Não posso, estou cansado Ouça, ouça É um disco Muito bem Vocês estão vendo minha última invenção? O que vocês acham? Essa pipa terá todo o conforto moderno Com esse desenho de caixa, ela deve voar bem melhor que a outra Dino Boy, não voa mais Puxa, Santos Dumont iria ter muito trabalho com vocês todos por pé